Salve pessoal, é a escalação do Bremio, Nomes Reais Wanderlei, Henrique Machado, Breno Costa, Paulo Vitor, Guido César, na defesa Pedro Geronel, David Braz, Lucão Juan, Paulo Miranda, Walter Kahneman, Rodrigues, No lateral, Bruno Cortez, Guilherme Guedes, Marcelo Oliveira, Thiago Rosa, Luiz Oliveira, Filipe Albuquerque, Nomes, Victor Ferraz No meio campo, Lucas Araújo, Matheus Friza, que já saiu do time, que está no Atlético Paranaense, pelo próximo Matheus Henrique, Lucas Silva, Michael, Gabriel Medes, Tassiano, GPR, Thiago Neves, Tom Esporte, Patrick, Mataque Ferreira, Alisson, PT, Dias Evendo, Diego Souza, Isaac Luciano Tá faltando aí o Everton, qual se quiser pegar Que é o camisa 11 do... do Grêmio atualmente, esse aqui É isso aí, a escalação do Grêmio Que é o Brêmio atualmente? No Kardashian